Galera, ontem saiu à noite um novo trailer do Valkyrie Elysian, um jogo que eu tô bastante curioso pra ver o resultado final da Square Enix, né? Uma sequência, porra, de uma série anti-caça do Valkyrie Profile, né? Então é uma parada que me dá uma certa nostalgia porque eu jogava bastante Valkyrie Profile quando eu era mais novo, apesar de eu não lembrar muita coisa nem da história nem do jogo, mas ainda me lembro de ter ótimos momentos. Mas, cara, vamos dar uma olhada nesse trailer aqui do Valkyrie Elysian. Mas antes, pô, o que você tá achando? Mas, cara, a Square é foda, né, mano? Elas acabaram de soltar um negócio interessante do Star Ocean, a gente até fez um react aqui também, agora faz o Valkyrie Elysian e eu não sei se a Square quer vender o jogo, tá ligado? Porque, poxa, eles podiam ter aproveitado essa época aí que teve de Summer Game Fest e tudo mais, de não é 3, é 3 sem é 3 e tudo mais, e ter feito um evento deles, o Square Enix Presents, pra dar um pouco mais de um holofote pros jogos, né? Porque eu sinto que tanto o Star Ocean quanto o Dial-Field Chronicles, o Dial-Field Chronicles ainda aparece no Nintendo Direct, né? Então ainda tem um pouco mais de apresentação, mas sinto que o Valkyrie Profile às vezes vai passar batido, eu acho que pra algumas pessoas, principalmente com o trailer, com uma data de lançamento, eu não sei por que que a Square tá fazendo, assim, pouco caso desses jogos, né? Podiam fazer um evento deles e apresentar esses jogos e mais que a gente sabe que ela tá guardando aí na manga pra apresentar conteúdo. De qualquer forma, a Square é a Square, é difícil entender. Mas vamos dar uma olhada aqui no trailer do Valkyrie Elysian. O jogo vai sair em português, tá? Mas o trailer não tem legendas em português, eu botei pra traduzir automaticamente aqui. algo, apesar do mundo estar em um estado que ele está. Valkyrie, aqui são as minhas palavras. Ragnarok teus nosso mundo aço. Tudo que nós temos precioso, está na briga da alienação. Eu senti que deu uma melhoria gráfica, assim, boa em comparação ao primeiro trailer. Vocês sentiram? Eu botei aqui em português pra gente ver. Opa, aqui temos também interface. Eu lembro desse combo do... No profile, hein. Eu já perdonho minha terra e as pessoas que eu amo. Temos party-membros ali pra gente. Mesmo na morte. Glória. Eu não tenho interesse nisso. Não há nada para mim nesse mundo. Eu só quero uma chance de fazer as coisas de certo. Minha nome é Christopher. Eu tenho protegido essa terra e as pessoas que meus forefathers fizeram me. Muito bem. Então, eu pedi-me a minha loyatia, Azure e Heria, até o final. Ai, eu consegui nos party-members. Você é um poder divino de poder, você não é? Por favor, você ouçou meu pedaço? Meu nome é Tyka. Foi uma vez minha deus de assistir sobre essa terra. Traga-me, Victor. Riturado soul. Por ordem de ordem de Odin. Você será purificado. Caribe de Deus. Eu posso treinar a presa. Então, essa é uma das quatro heróis. Conseguiram armas novas? Dá até para a gente ver no canto esquerdo, né? Dá para a gente equipar armas diferentes. Opa. Aquele especialzão. Tem essa Dark Valkyrie ali com a gente, né? Fenrir Vai trazer o Ragnarok, né? Opa, e aqui temos a data de lançamento aqui Confirmada pra dia 29 de setembro, né, molecada? Como eu fiz pra vocês no vídeo de jogos ainda pra sair Porém, um detalhe interessante Ele só vai sair pra PC, né, na Steam Dia 11 de novembro Então, pô, um mês e meio, né Depois, assim, do lançamento No Playstation 5 e no Playstation 4 Então ele é exclusivo de console, né Da Playstation Por um mês e... um mês e meio Depois ele sai pra PC Bom, cara Eu não quero fazer uma análise Esse é um vídeo de react, não é um vídeo de análise Mas, pô, tem umas coisas ali Que acho que dá pra gente conversar, assim Mesmo sem analisar profundamente Enquanto faço análise eu revejo o vídeo Umas 15 vezes Mas eu gostei aqui do Valkyrie Legion Eu achei que foi um trailer muito melhor do que o primeiro Muito melhor Senti algumas quedas, né Mas o jogo ainda falta um tempo pra sair Dá tempo de dar uma consertada também Sentir algumas quedas de frame Mas, graficamente falando Eu acho que o jogo tá Bem melhor Tá naquela pegada, igual a gente falou Bem parecido com o Tales of Arise, né Mais recentemente O Shader lembra bastante Que tem um Um outline no personagem Ele tem um modelo 3D O Tales of Arise Ele é mais anime, por assim dizer Do que o Valkyrie Legion, né Mas Eu diria que lembra bastante E eu gostei também da gameplay Tá Não é Porra O Valkyrie Profile turno, né Como a gente já sabia Desde o primeiro trailer Mas eu achei que a gameplay Bem interessante A gente viu party members Uma coisa que é bem legal Aparentemente não é controlável Não é party members Mas eles ficam ali com a gente E Novamente Isso não é um vídeo de análise É só uma react Mas dando uma olhada aqui Dá pra ver algumas coisas interessantes Da gameplay Tipo Aqui A gente tem o sistema de De hits Como eu falei Eu não lembro tanto do Valkyrie Profile Porque eu joguei quando era muito novo Mas Eu lembro que tinha também O esquema de hits Quase que idêntico aqui A barrinha E a gente vê que tá aqui de volta Os inimigos Eles têm Duas barrinhas, né Uma barrinha vermelha E uma outra aqui Que Pô Eu não consegui ver Se em algum momento do trailer Ela encheu Ou diminuiu, né Aqui a gente vê que os inimigos Os aliados Eles podem até usar Algumas habilidades Pra atravessar o cenário Pelo visto Que tem Os galhos aqui na frente E essa aliada Queima, parece Os galhos Pra poder passar o caminho Então pode ser que a gente tenha Que usar algumas habilidades Pra poder acessar o cenário Os bosses também Da mesma forma Tem a barrinha vermelha E essa outra barrinha aqui do lado Que Não vi também encher Ou diminuir Pelo menos não à primeira vista Assim, né Cara Não cheguei a ver Bom, mas de qualquer forma Uma coisa que a gente vê Aparecendo aqui É que tem Weapon Weakness Né Então Pode ser que Essas barrinhas Sejam como se fosse Uma barrinha de Stagger Né Tipo Você tem Uma coisa Que você tem Uma facilidade E quebra um pouco Da barrinha Não sei Né A gente tem Dois botões aqui Né Um azulzinho E um vermelho Que é o com R1 e com R2 Respectivamente Então pode ser Alguns ataques Que a gente também Tem uma hora Que aparece Elemental Weakness Se eu prestei bem atenção Aqui o Weapon Weakness De novo E como a gente Dá pra equipar Pelo visto aqui Pelo menos Duas armas Né Não sei se dá Pra trocar um desses itens Pra poder botar Uma terceira arma Ou talvez Quatro armas E nenhum item Mas pelo menos Duas armas Dá pra equipar Então pode ter inimigo Que é mais fraco Quanto um tipo de arma Né E você vai trocando Assim Aparentemente rápido Com o direcional Pra poder Pegar na fraqueza Do inimigo Mas eu tenho também 90% de certeza Que eu vi um Elemental Weakness Aqui Sabia que eu não tava Ficando doido Na hora que ela Dá esse golpe aqui A gente vê que também Os aliados estão batendo junto Né E aparece aqui Tanto o Weapon Quanto o Elemental Weakness Mais uma vez Também eu não vejo Essa barrinha enchendo Em nenhum momento Mas aqui também No inimigo Aparece o tipo De elemento dele Né Então Já meio que te indica Qual o elemento Que você tem que usar Contra o inimigo Pra poder Passar por essa fraqueza dele Fica indicado ali Né De boa Em uns certos momentos Do trailer A gente vê que a gente pode Usar a Concentration Né Que usa Concentração espiritual Apertando os dois Analógicos Talvez Quando enche Essas quatro Essas quatro pedrinhas Aqui né Pra você poder usar Alguma espécie De especial Talvez Ou a que especial Que a gente vê usando Contra o boss Né Que ela chegou a dar Uma pulada Pra baixo Esse aqui né Ou simplesmente Tem algumas horas Que a gente vê Que ela sumou Numa asa Né Não sei Pode ser Uma das duas coisas Mas então Pô Meio que Quase fizemos Uma mini análise Aqui né Mas São as coisas Que eu notei Aqui no trailer E que eu achei Também Legal Que agrega Gameplay Tipo Ela tá Ação né Tá um RPG de ação Assim Mas ainda tem Elementos bem estratégicos Tanto com Os elementos Né Mas também Com as armas Que você parece Que vai ter que trocar Rápido assim Pra poder atingir Essa fraqueza Eu quero ver também O quanto que a gente Pode usar de ação Do aliado Aquele R1 Aquele R2 Será que tem alguma coisa A ver com isso né Fica com 4 usos ali Então eu imagino Se as vezes Os aliados também Tem alguma forma De comandar eles Ou se eles vão ser 100% controlados Pela IA Imagino que não Imagino que a gente Deva ter algum Algum tipo de comando Pro aliado ali também Principalmente Por questão de ter também Um combo né Nos Valkyries Profiles Eu lembro que você ia Se atacava Mas todo mundo atacava junto Que ia somando Nesse combo ali né Então Pode ser que isso Volte aqui Dessa forma né Você vai atacando O uso aliado Para manter o combo E aumentando coisa e tal Então cara É o jogo que eu estou Muito animado mano E cara A Square está assim Com lançamentos Vários lançamentos né E por isso que eu sinto que Igual eu falei no início do vídeo Eu sinto que Eu não sei Ela está faltando Ter um marketing Um empurrão Maior do que Simplesmente soltar um trailer Sem mais nem menos Simplesmente soltar o trailer Com a data de lançamento Em vez de fazer um evento dela Botar esse trailer Em algum evento que teve né Porque ela está com bastante Lançamento no calendário Até o final do ano A gente vai ter o Live Alive Esse mês ainda Depois em setembro Em setembro já começa a pedrada Dia 22 tem o Dialfield Chronicles Porra Sete dias depois Tem o Valkyrie Legion Depois Doze dias depois Tem o Forspoken Cara caiu da edição aqui Enquanto eu estava gravando Esse vídeo O Forspoken foi adiado Para janeiro de 2023 Então Eu já devo ter mandado Um shorts aí Para vocês Para lidar com todas Essas informações do nada Que estão lançando aqui Mas é Não vai sair mais Em outubro O Forspoken Depois Também Uma questão de Pouco mais de duas semanas Tem o Star Ocean Depois tem o Haver Stella Tem o Dragon Quest Treasures E tem Sabe sei lá Quanto que eles vão lançar O Crysis Core Se vai lançar No final desse ano No início do ano que vem Então Tem muito jogo Cara Fora se não mostrar Alguma coisa ainda De lá para cá Algum jogo Talvez um port Alguma coisa assim Então tem bastante jogo Estão um fire Tem muito jogo Para ser lançado ainda E uns jogos que Pô Dessa vez prometem Pelo menos Eu estou gostando bastante Do que está sendo mostrado aqui E vamos aguardando aí Mas com certeza O Valkyrie Legion É um jogo Que eu estou muito afim De jogar E ver como é que vai ser O resultado final Podem aguardar Que a gente vai trazer aqui A gameplay completa Junto com a review Para vocês Bom galera É isso Espero que vocês tenham Curtido aqui Esse react Uma mini análise E sim Não esquece de deixar Aquele crítico Aí no like Se inscreve no canal Seguem a gente Nas nossas redes sociais E comentei O que você achou Desse trailer Do Valkyrie Legion Curtiu Ou ainda está Um pouco em cima do muro Ou não Deixa aí nos comentários Sua opinião Mano cara Se quiser ajuda aqui Para o canal Considere assinar O nosso PicPay Que está na descrição A CELOSA está ganhando Algumas recompensas E vai estar ajudando A gente a ficar independente Só produzir conteúdo Aqui para vocês Mas quer dar ajuda Mesmo com a promissão Da Cozera Assinar a nossa vaquinha Para RTX 3080 Agora que a gente está aqui 100% em 4K Renderizar esses vídeos E gameplays no PC Para vocês Uma tarefa bem puxada Para nossa placa Então se eu não me ajuda O link está na descrição Junto com a nossa Arrecadação Para o ato final Do Final Fantasy Rekin dos Cristais Nosso RPG de mesa Está chegando ao fim E eu quero esse rally Para vocês Com chave de ouro Para isso você vai precisar E gerir uma grana violenta Então se eu não me ajuda O link do Pix Ou do PicPay Vai estar aí abaixo Na descrição Caso você queira dar essa moral Beleza? Vou ficando por aqui Valeu, um abraço E até mais